Passe recordes, melhor que tá tendo Felipe C.D.C Vou passar na lacote e vou gastar uns milhão A direte sorri quando vê o menorzão Lembro quando eu não tinha uma condição Hoje no meu pé vale mais de um barão Pensa nas minhas práticas porque o menor tá contando os carvão Na época da escola me tirava como um bobão Agora tu se fudeu, segura o refrão E o Léo da M tá vindo com um canhão Vou passar na lacote e vou gastar uns milhão A direte sorri quando vê o menorzão Lembro quando eu não tinha uma condição Hoje no meu pé vale mais de um barão Brinza nas minhas práticas porque o menor tá contando os carvão Na época da escola me tirava como um bobão Agora tu se fudeu, segura o refrão E o Léo da M tá vindo com um canhão Vou passar na lacote e vou gastar uns milhão A direte sorri quando vê o menorzão Lembro quando eu não tinha uma condição Hoje no meu pé vale mais de um barão BASE RECORDS, MELHOR QUE TÁ TENDO FELIPE, CD6 O Léo da Mato